Meu Deus do céu! Isso aqui tá um show de horrores, galera! Nem eu tô acreditando que essas paredes estão muito feias assim. Vamos lá, pra vocês entenderem, pra quem tá chegando agora aqui no vídeo, esse daqui era o espaço que estava assim, como vocês estão vendo. Fiz a transformação, então eu tô modificando aos poucos, até porque não dá pra fazer tudo de uma vez, né? E agora chegou a vez de modificar essa casinha aqui, que é a casinha onde normalmente se guarda aí ferramentas e alguns acessórios da piscina. Essa daqui é uma casinha que dispensa comentários, né? Olha aí como é que tá! Com certeza tá precisando de uma cara nova. Então a primeira coisa que eu vou fazer pra reformar isso daí, gente, é fazer uma pintura no teto. Acho que aproximadamente 10 dias eu passei uma VAP aqui pra ver como é que tava, e isso foi o que eu consegui. Só o que eu consegui tirar ainda ficou verde, mas essa parte aqui, ó, essa tinta que ainda tá por aqui, eu não consegui arrancar. Então ela tá bem presa. Tudo que tava solto eu tirei pra deixar preparado pra poder fazer a transformação de hoje. Então primeiro eu vou começar pelo teto. Então eu vou aplicar aqui no teto uma tinta, que ela já é o primer e a tinta, então não precisa de primer. Depois que eu aplicar a tinta lá em cima no teto, que eu não vou fazer nenhum tipo de efeito, aí sim eu vou aplicar o primer aqui nessa superfície, porque eu já não vou pintar. Eu vou colocar pedras naturais, aí eu depois eu mostro pra vocês como é que vai ser essa aplicação. Mas agora vamos para a primeira etapa. E aí E aí E aí E aí E aí Terminei o processo. Aqui da aplicação do primer e quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só como é que fica, gente. O primer, ele tem uma cobertura completamente diferente da tinta. A tinta que eu apliquei aqui no teto, olha só, já cobriu completamente. Então é uma tinta de alta cobertura, ela já é o primer e a tinta, como eu falei. Aqui na parte de baixo, vocês estão vendo que tá aparecendo ainda a cor que tava embaixo, que era o amarelo, mas não quer dizer que não foi passado o primer, O primer aqui, o primer, ele tem um acabamento mais fino, porém esse primer aqui, ele precisa ser diferente, porque como eu vou aplicar pedras naturais, as pedras precisam de uma ancoragem melhor. Galera, vocês não estão entendendo. As paredes estavam muito irregulares, tipo, vai dar muita dor de cabeça de fazer essa aplicação das pedras. Mas eu vou seguir com o projeto, porque eu já iniciei. E agora é o momento da transformação, em que eu vou aplicar aqui as pedras naturais. Olha isso aqui, gente. Olha como essa massa, ela é muito boa de trabalhar, tá? Dá até vontade de comer. Essas são as pedras naturais, eu vou utilizar a cor cinza pra fazer essa aplicação, e ele já vem prontinho pra uso, né? Pra facilitar a nossa vida. Você vai pegar uma espátula de aço, desempenadeira de aço, e aí você vai aplicar na superfície, já que ela já está com o primer. Vou começar a fazer a aplicação aqui pra vocês verem, tá? Provavelmente eu vou utilizar um pouco mais de produto do que eu deveria, porque as paredes não estão niveladas, então essa é uma dica, né? Pra você que vai fazer a aplicação de pedras, quando você for fazer a aplicação na superfície, nivela a parede, porque assim você economiza no produto, tá? Então eu vou começar a fazer a aplicação aqui na parte de cima. Quando a gente faz a aplicação das pedras, ela acaba caindo um pouquinho, escorrendo da desempenadeira, e ela cai no chão. O chão não tem problema, que depois eu vou reformar, tá? Mas aí se eu começar de baixo pra cima, quando eu estiver lá em cima e o produto cair aqui na superfície, vai estragar meu trabalho. Então por isso eu vou começar lá de cima. Terminei de fazer essa parte aqui de cima pra poder ficar melhor a gravação, e olha só como aqui já tá ficando. Muito bacana, né? Até coloquei essa luvinha aqui também, porque das várias experiências que eu já tive com a aplicação desse produto, dependendo da superfície, essa desempenadeira que eu tenho aqui, ela acaba fazendo um pouco de calo na mão, né? Então, como eu já sei disso, eu já tô usando a luva. E agora eu vou continuar essa parte aqui de baixo, e agora sim vai dar pra filmar um pouco melhor. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só que esse pouquinho que sobrou não vai dar para completar essa parede. Ou seja, ficaria pela metade. Então como eu não tenho outro balde para não deixar o serviço pela metade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar aquela parede com a mesma cor que está aqui no teto. Esse cinza aqui que teve uma alta cobertura. Olha como ficou. Só com uma camada gente. Tipo dois tons de cinza. Que vai ficar esse cinza aqui das pedras naturais. E eu vou deixar um cinza mais claro na outra parede. Eu acho que vai ficar legal. A ideia mesmo era fazer a aplicação das pedras. Mas não rolou. Então às vezes a gente precisa partir para o plano B. E eu acho que vai combinar. E esse daqui é o resultado final. Olha a beleza dessas pedras naturais. Galera, é uma textura sensacional. Fica muito linda. Parece até que você está assim numa casa praiana. Quando você coloca isso daqui, te remete mais à natureza, né? E aqui o nosso plano B. Olha como ficou. Achei que ficou bem legal. Porque foram dois tons de cinza, né? Então eles se complementaram. A parte do teto também estava muito feia. Olha como ficou tudo no geral. Achei que ficou bem legal. Eu vou deixar passando aí na tela pra vocês. Como esse espaço estava antes. As paredes estavam com infiltração. Estava muito feio o visual. Fora o limo que deu também na superfície. E agora olha como elas estão. Gente, a transformação é incrível. A pintura já dá todo um charme a mais. E é mais fácil de fazer essa transformação. Agora as pedras naturais deixam com um tchan no visual aqui do quartinho. Dessa parte aqui da área externa que é muito legal. Então essa parte ela vai ser usada pra colocar ferramentas, equipamentos. Acessórios pra poder limpar a piscina. Pra limpar o jardim também. Então aqui nesse espaço eu ainda vou fazer muita coisa de acessório. Tipo prateleira, suporte pra colocar. Inchada, passadeira, motosserra, escada. Então tudo que vai ficar aqui vai ficar mais organizado. E agora também vai ficar com um visual melhor, né? Então quando a gente entrar nesse espaço a gente não vai mais se deparar com aquela coisa horrível que estava antes. E aí galera, vocês curtiram essa transformação aqui das pedras naturais? Olha que lindo que fica, gente. Isso daqui você pode aplicar na parede, pode aplicar no teto, pode aplicar no piso. Em escada também você pode aplicar. Eu já fiz várias aplicações e fica muito bonito. Mas eu quero saber de vocês. Me conta o que vocês acharam dessa transformação. Vocês acham que ia ficar legal as pedras naturais desse lado aqui? Ou então olhando agora no final, vocês acharam que combinou? Porque aí não ficou duas paredes com pedras naturais? Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui, tá bom? Bom pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa transformação. Eu amei fazer porque deixou um visual totalmente diferente. E espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Então um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muitas dicas legais. E tem vídeo pra fazer ainda aqui nesse espaço que eu vou colocar o gramado mais aqui na frente. Vou fazer os acessórios daqui. Então aguardem que tem conteúdo pra caramba aqui nesse canal. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.